Agora o nosso assunto é a morte da menina Ingrid Raíssa, que foi encontrada morta na semana passada em Rio Largo. O repórter Alangacia tem mais detalhes desse caso porque hoje teve uma apreensão. Um menor acabou sendo apreendido. Não é isso, Alangacia? Vamos trazer informações desse caso que a gente está acompanhando também e seguindo aqui no Cidade. Alam. Oi, Edson. Exato. Esse adolescente de 17 anos foi apreendido hoje, levado para a central de flagrantes para poder ser ouvido pela delegada. Esse adolescente foi encontrado na mesma região onde o corpo da... onde a raíça, na verdade, foi vista pela última vez. É uma fazenda que fica na zona rural da cidade de Rio Largo. O repórter Neto Mota acompanhou a história de hoje, da apreensão desse adolescente e traz para a gente os detalhes. Vamos ver. A polícia apreendeu o adolescente de 17 anos na mesma região em que a vítima, Ingrid Raíssa, morava, no local conhecido como Fazenda Canoas. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, onde prestou depoimento. E segundo a polícia, ele mantinha um relacionamento com a irmã da vítima, que tinha 14 anos. Em Ingrid, foi encontrada morta em um canavial do município de Rio Largo. A vítima tinha 11 anos. Ao chegarmos de local, por volta das 6 da manhã, nós avistamos um cidadão portando arma de caça, com as características físicas condizentes com o suspeito. No momento, nós fizemos a abordagem no indivíduo, quando avistamos o cidadão, e tratava-se de um menor de 17 anos, que ele negou ser autor do crime. Fomos à sua residência, conversando com seus familiares sobre a situação. No momento, ele nos informou também que havia uma outra arma lá, em sua residência, uma outra espingarda de caça. Os familiares autorizaram a nossa entrada lá, e nós pegamos esse outro armamento, e conduzimos o suspeito com o seu pai, que acompanhou o menor, para a central de flagrantes, para ser realizado um boletim de ocorrência circunstanciado por porte de arma. E, como consequência, através das denúncias, solicitamos também que fosse realizado a coleta do seu material genético para averiguação com relação à sua participação, ou não, com relação ao estupro. E essa autorização é feita através de um familiar, que no caso foi seu pai, quem compareceu com a guarnição aqui na delegacia, e autorizou essa coleta de material genético. Após o depoimento, o adolescente foi liberado e conduzido junto com o pai para fazer os exames, já que foi solicitado a coleta de material biológico dele, da central de flagrantes de Maceió, Neto Mota. Bom, Edson, agora nos resta aguardar o resultado desse exame, para saber se esse adolescente de 17 anos teve relações sexuais com a Raíssa, que tinha apenas 11 anos. Vamos aguardar, portanto, então. Eu volto com você. Pois é, Alan, vamos aguardar esse caso, que ainda tem muitos pontos a serem esclarecidos, né? A gente lembra que a menina desapareceu no final de semana da semana passada. Ele desapareceu e dois dias depois, na terça-feira, o corpo foi encontrado no local de difícil acesso na região de Rio Largo. Inclusive, o corpo de bombeiros teve que ser acionado para retirar o corpo desse local. Ou seja, foi no local de difícil acesso, talvez, para dificultar que esse corpo fosse encontrado. E uma semana, uma semana a família esperava resultar a liberação do corpo para poder fazer o sepultamento da menina. Foi hoje, inclusive. Quer dizer, você tem uma espera enorme ainda para a liberação, porque ela não tinha documento, ela não tinha o exame do dedo, exatamente da digital, né? Não tinha feito nenhum procedimento dentário, ou seja, não tinha documentação que pudesse provar que aquele corpo era da jovem. E resta ainda saber, né, Alan? O corpo foi liberado, mas o resultado desse exame do IML não foi divulgado ainda, né? Qual foi a causa da morte da menina de 11 anos, né? Exato, Edson. Alguns exames, né, eles foram descartados exatamente porque, por exemplo, da arcada dentária. Não foi possível fazer porque a raíça não tinha feito até então, né? Enfim, apesar da idade, ela ainda não tinha feito nenhum tipo de exame, né, numa clínica odontológica, por exemplo. Nunca foi levado a um dentista. Então, nunca houve nenhum tipo de exame, né, odontológico, para que pudesse fazer essa comparação com o exame da arcada dentária. Então, alguns exames tiveram que ser... não puderam acontecer exatamente por essas dificuldades, né? Então, infelizmente, atrapalha um pouco o trabalho da perícia para poder identificar o corpo da raíça. Por isso, essa demora, né, em identificar o que foi que aconteceu com a criança. Obrigado. Obrigado.